A música desse kit é dedicada ao meu mestre, Wilson das Neves. Boa sorte! Justamente. Se chama Porchance. Quer dizer o sorte, em francês. Calão. O Chants. Corro, o Bobby Peppino tem um fã. O Schulmes dos anos final. Peu, ouche, o longing antes do cliente. Quieroador, que es um desismos. Quiero entender do e percentimamente serão. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau